Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. É galera, Brasileirão 2020, décima rodada, chegou ao final. Essa rodada eu acabei gravando menos jogos, né? Acabei fazendo análise de menos jogos porque, infelizmente, a internet de onde eu moro não tem uma que preste, nenhuma preste. Todas elas são de irregulares para horrorosas, mas não tem como. Então eu fiquei sem internet esse período todo. Então eu não tinha como fazer os vídeos e colocar no YouTube. Então eu ia fazer o vídeo à toa, ia chegar no YouTube hoje de tarde. Mas, na boa, aí ninguém ia querer ver. A grande Maurena ia querer ver. E como eu sempre faço um resumo da rodada, eu preferi não fazer alguns jogos, porque eu não ia ter como colocar depois. E colocar o resumo que eu gosto muito de fazer, é um resumo muito interessante. Então, canal Resenha com Magalhães, no resumo da rodada. Décima rodada do Brasileirão. Então eu peço a vocês, meus amigos torcedores brasileiros que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários e entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512. Está aqui embaixo na descrição. Você vai lá no WhatsApp, pedindo o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera, para o resumão. Bom, a décima rodada começou com o Atlético Paranaense 1, Curitiba 0. Clássico Paranaense, que nesse clássico o que menos importava, na verdade, nesse clássico era a qualidade do jogo. O que menos importava era a qualidade, o que mais importava era os três pontos. E nisso o Furacão conseguiu os três pontos, dá um alívio, dá uma assentada na pressão, até porque o Atlético Paranaense tem a Libertadores. Então é muito bom você já ir para a Libertadores, que volta esse mês de semana, tendo uma vitória. Então dá um alívio, uma pausa, né, na pressão um pouco, para esse jogo da Libertadores. E o Curitiba foi um clássico, como poderia ter empatado, ter ganho, foi muito normal. O resultado tem o vídeo aí, esse jogo aí eu fiz o vídeo. Então nesse jogo o que mais importou foi o resultado. Santos 2, São Paulo 2. Pô, o jogo também bem animado, bem interessante. O Santos poupou com os jogadores, colocou o Marinho mais para o final, acabou fazendo o gol. O Volpi deu o molengo-tengo, igual que os goleiros já deram esse mole, não levar fé no batedor. O cara vai bater a falta. Ah, tá longe, pode abrir que eu garanto. Passou vergonha, passou vergonha, o goleiro de São Paulo, acho que nunca mais ele faz isso. Nunca mais, se ele tivesse lembrado de outros goleiros que fizeram isso, ele jamais ia mandar a barreira sair sabendo que o Marinho bate muito forte na bola. E o pior, ele passou mais vergonha que a bola passou do lado dele. Se a bola vai no ângulo, igual teve o jogo que eu até comentei no vídeo, também tem o vídeo que eu comentei que o Neto, aqui no Maracanã, jogando com o Flamengo, ele bateu no meio da rua uma falta, só que ele meteu na gaveta. O Júlio César ia ficar pulando até hoje, não ia conseguir pegar. Foi o Neto ou foi o Marcelinho Carioca? Agora me pegou. Mas eu acho que foi o Neto. Ele não teria visto isso. 2x2, placar justo, São Paulo amassou um período, depois o Santos foi que amassou o São Paulo, então clássico paulista também vejo justo como o resultado. Tivemos Fluminense 2, Corinthians 1. Corinthians manda o Thiago Nunes embora, vamos deixar o Coelho, o problema é o Thiago Nunes, o problema é o Thiago Nunes, o problema é o elenco. O elenco do Corinthians é fraco. O Corinthians, o elenco é fraco. E o Corinthians, com esse elenco, nunca vai ser um time ofensivo, porque os jogadores não têm essa característica. Então o Corinthians tem que contratar um retranqueiro. Essa é a grande verdade, meu amigo, torcedor do Corinthians. Para contratar um treinador, para fazer o Corinthians jogar para frente, vai ter que mudar a metade do time mais praticamente. E eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Muito pouco provável. Então, e o Fluminense é o que eu falei, altos e baixos. Vai ter duas, três derrotas, depois duas, três vitórias. O Fluminense é essa a tomar. O Fluminense está no seu normal. Atualmente o Fluminense não tem que ficar apavorado. Ah, perdemos duas. Calma. O Fluminense vai pegar duas, três jogos, vai dar duas, três porradas, depois vai tomar duas, três porradas. O Fluminense vai ser assim. Não espere. Ah, o Fluminense vai pegar pelo título. Não vai, como o Corinthians também não vai. Só que nesse momento eles estão em campeonatos diferentes. O Corinthians está brigando para não cair. Essa é a verdade. E o Fluminense está brigando. Porque se nego der mole, ele belisca o Libertadores. Libertadores são campeonatos brasileiros diferentes nesse momento que o Fluminense e o Corinthians disputam. E o Fluminense está nessa. O Fluminense só tem que encontrar alguém que possa fazer alguma coisa junto com o Nenê. Porque senão vai ficar difícil. Tudo é com ele e vai ficar difícil. Ele não tem mais idade para isso. Mas grande vitória do Fluminense, mais três pontos. Grêmio 1, Fortaleza 1. Forcida do Grêmio já está, né? Por aqui o Grêmio joga Libertadores também. Como São Paulo lá joga Libertadores. Santos joga Libertadores. Grêmio joga Libertadores. Seria bom o Grêmio ter ganho que ia com a moral a mais para o jogo da Libertadores. Empatou com Fortaleza. Jogadores expulsos. Fortaleza fez uma boa partida. Também fiz esse jogo. Análise desse jogo. E sinceramente o placar não foi justo. Não, o placar foi justo. E o placar muito melhor para o Fortaleza. Campeonatos nesse momento parecidos. Ah, o Grêmio vai disputar o título. Bom, até pode. Hoje não. A disputa do Grêmio hoje é a mesma do Fortaleza. Do meio da tabela para cima, Sinego demole, Bilisca a Libertadores. Porque a gente tem que pegar o que o Grêmio está produzindo. E o Grêmio, pelo que a gente viu, está produzindo muito menos do que se esperava. E o Fortaleza está produzindo do que a gente esperava. Eu ainda espero um pouquinho mais do Fortaleza. Mas o jogo muito parelho. Porque para mim é um resultado bem normal. Grêmio 1, Fortaleza 1. Grande resultado para o Fortaleza. Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. Dos times que estão na parte de cima da tabela, o Atlético Mineiro acho que foi o único que ganhou. Foi o único que ganhou. O Atlético Mineiro também veio porrando todo mundo. Depois tomou duas porradas. Aí nego esqueceu um pouco o Atlético Mineiro. Porque é assim. Aqui no Brasil é assim. Os comentaristas também é assim. Ah, tomou duas, esquece. Aí esqueceram o Atlético Mineiro. Ah, agora é só fulano e Beltrano. E o Atlético Mineiro agora vem retomando. Ganhando o Bragantino de 2 a 1. Futebol empolgante. Sinceramente não tem ninguém jogando. Um ou outro que tem momentos diferenciados. Que é o caso do Atlético Mineiro. Ganhou do Bragantino. O Bragantino vira e mexe, faz bons jogos. Mas deixa de ganhar. O jogo contra o São Paulo, que o Bragantino fez. Teve todas as chances de ganhar. Perdeu dois pênaltis. Mas deu um ponto para o São Paulo. Agora perde. Não pode reclamar. Quando tem a oportunidade de ganhar, o Bragantino não ganha. Então não pode reclamar de nada. E o Atlético Mineiro fez a sua parte. Foco, foco na busca do título. Campeonatos diferentes. Atlético Mineiro, título. Bragantino, permanecer na Série A. O Brasileirão 2020 tem alguns campeonatos. Não é todo mundo que está no Campeonato Brasileiro 2020 que vai disputar o título. Tem times que o campeonato é outro. O campeonato é para permanecer. Alguns estão disputando um campeonato para conseguir vaga na Sul-Americana. Outros estão disputando vaga para conseguir uma vaga na Libertadores. Outros estão disputando ali para ver se consegue a Sul-Americana ou a Libertadores. E alguns poucos, bem poucos, estão disputando o Campeonato Brasileiro pelo título. Essa é a verdade. E a partir da 15ª rodada, na minha visão, é que a gente vai ter uma ideia maior de quem realmente pode brigar pelo título. Uma dessas é o Atlético Mineiro. Por que eu coloco o Atlético Mineiro? Porque o Atlético Mineiro só tem o Brasileirão. O foco do Atlético Mineiro é só o Brasileirão. Então o Atlético Mineiro é candidatíssimo ao título de 2020. Porque os outros, que supostamente podem disputar o título, vão estar disputando outras competições. Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Bom, fica mais complicado. Bahia e Atlético Goianiense. Estreia do Mano Menezes. Bahia perdeu em casa para o Atlético Goianiense. Tem um vídeo aí desse jogo justo na vitória do Atlético Goianiense. O Bahia, o Mano vai ter muito trabalho, mas vai ter que contratar. E contratar peças que vão se adequar ao estilo do Mano. Porque os atacantes do Bahia, na minha visão, não tem muito o estilo que o Mano gosta. E tem alguns jogadores ali no Bahia, sinceramente, que não tem qualidade para estar no Bahia. E o Atlético Goianiense vem se ajeitando, vem se ajeitando, vem se ajeitando. No pré-jogo, na décima rodada, eu falei, o Bahia tem que abrir o olho. O Atlético Goianiense vem crescendo, vem encorpando e jogando fora de casa, ele é muito perigoso. E jogando contra times que estão propondo o jogo, ele é mais perigoso ainda. Não deu outra. E o Bahia ainda é premiado para um gol de goleiro, né? A nuvenzinha está em cima do Bahia. Bahia vai se acertar. Mas hoje, o campeonato do Bahia é para permanecer na Série A. No início, o Bahia, a gente imaginava que ia brigar pela Libertadores. Hoje, o campeonato do Bahia é para permanecer na Série A. Igual o campeonato do Atlético Goianiense. Ué, mas o Atlético Goianiense está na frente. Ele não vai brigar pela Sul-Americana e pela Libertadores? Mas ainda não. O Atlético Goianiense, a princípio, briga para permanecer na Série A. Lá pela vigésima rodada, vigésima quinta. Désima que? Vigésima rodada. É, vigésima rodada mais ou menos. Que aí já está no meio do campeonato. Da décima nona rodada para lá, a gente vai saber se o Atlético Goianiense vai brigar pela Sul-Americana ou para permanecer. Que ele permanecendo, ele pode conseguir uma vaga na Sul-Americana. E quando você briga pela Sul-Americana, você não tem o perigo de estar brigando para não cair. Deu para entender? Não. Tem times que vão brigar para não cair e no final do campeonato conseguiram vaga na Sul-Americana. Mas o objetivo principal era não cair. É o objetivo principal da Transgoianiense. E hoje, também do Bahia, para não cair. Ceará 2, Flamengo 0. Justa vitória. O Ceará foi melhor. Estou vendo muito comentarista, muitos sites aí, falando que o Flamengo foi ridículo, isso, aquilo, outro. Isso é um grande problema, né? Quando o Flamengo ganha, é o melhor do mundo. Quando o Flamengo perde, é porque não jogou porra nenhuma. Porra, peraí. O Flamengo perdeu porque o Ceará foi melhor. Ah, mas o Flamengo estava somoleto, fez uma partida ridícula. Tá, mas o Ceará não tem nada a ver com isso. E outro detalhe. Já estão contestando o Rodízio. Ah, enquanto o Flamengo estava ganhando, o Rodízio funcionava. Aí perdeu a primeira, o Rodízio não funciona mais. Porra, arrego também, né? É um mimimi do cacete também, pelo amor de Deus. Porra. O cara estava fazendo o Rodízio, que o Flamengo tem, daqui a pouco tem, agora essa semana já tem a Libertadores, na outra tem, depois começa a Copa do Brasil. É óbvio que ele está errando. O treinador do Flamengo está errando. Ele está insistindo em algumas coisas que não dá. Ontem, de novo, as substituições dele foram horrorosas. O Vitinho estava horroroso. Ele tirou o Michael e deixou o Vitinho. Depois ele me botou o Lingo, que porra, é um cone, não serve para absolutamente nada. Ou seja, ele também está mexendo errado. E muito errado. Mas, foi o que contratou. Então, ah, o Domini está certo. Agora já estão falando que é uma merda. Tem que mandar embora. Não é assim. O que eu não aceito é falar, ah, o Ceará ganhou. Não. O Ceará ganhou porque o Flamengo, preguiçoso, não queria nada com nada. Caosado. Isso é mimimi. O Ceará ganhou porque jogou mais. Ponto. Ah, o Flamengo está bem reconhecível. Isso aí é outros 500. Mas o Ceará jogou melhor. O Ceará jogou melhor. Isso aí é fazer pouco, na minha visão, é fazer pouco caso do time adversário. Então, o Ceará ganhou. Merecido. 2 a 0. E, Lambos Bates. O Ceará aperta. Se o Ceará respeita um pouquinho menos o Flamengo, mete uns 3 ou 4. Ponto. Ah, e outro detalhe. Sinceramente, eu não entendo porque é o treinador do Flamengo. Não é só ele. Eu vou até pesquisar o porquê. Ontem, ele colocou dois canhotos na zaga. E dois canhotos lentos. Tendo o Tuller no banco de reserva, que é muito mais rápido que os dois. Os dois. E, para mim, o Tuller é muito melhor do que esses dois zagueiros. O Tuller, para mim, é melhor que o Léo Pereira do que o Gustavo Henrique. Os dois caras com quase 2 metros de altura, o Flamengo toma gol de cabeça. Culpa do Domenech, que posiciona a defesa mal. E culpa dos jogadores também, que se posicionam mal. E, com 2 metros, não consegue na cabeça. Para deixar ele, bota o Tuller, que é um pouquinho mais baixo, mas tem mais dinâmica. E outra. O Tuller é reserva do rodril cai. Ele joga pela direita. E não bota o moleque nunca. O Jorge Jesus já fazia isso também. Não sei qual é o problema. Eu vou investigar. Se o Tuller não presta, para que que renovou com o Tuller? Vende o moleque, porra. Agora prende o garoto aqui. Deixa o garoto, porque eu te garanto que ele vai jogar em outro lugar. Pelo que eu sou, o Atlético Paranaense queria o Tuller. Porra, manda o Tuller para o Atlético Paranaense. Lá ele vai servir muito e vai jogar muita bola. Porra, aí prende o cara. Mas também não bota o moleque para jogar. Arrego. Ceará 2, Flamengo 0. Justo. Goiás 1, Internacional 0. É a mesma coisa do Internacional. Eu já estou vendo um monte de gente falando aí. Ah, eu não quero saber de ser líder do campeonato. Eu quero desempenho. Eu escutei. Foi até o Baldazo que falou, eu acho. Ah, eu quero desempenho. Alguns preferiam ser líder do campeonato. Não ter desempenho e ser líder. Eu entendo o que estão falando do desempenho. O desempenho do Internacional realmente não é isso tudo. Mas é o que tem no futebol brasileiro hoje. O desempenho do Internacional é o que tem no futebol brasileiro hoje. Não vai ser muito mais que isso. Não tem ninguém brilhante. E eu acho muito difícil que tenha alguém brilhante até o final do campeonato. Eu não acredito. O nível do campeonato dos times desse ano não vai ser igual ao que aconteceu ano passado. Não vai ter um Flamengo e Santos de 2019. Não vai ter. Aquela pontuação de 2019 não vai ter. O Inter perdeu. Ah, perdeu para o Goiás. O primeiro lugar perdeu para o último. Está tudo muito parelho. É o que eu falei. Está tudo muito parelho. Muito parelho. E não foi só o Inter que perdeu. O Flamengo perdeu. O Palmeiras empatou. O que eu vou falar agora com o esporte em casa. Ó, Atlético Mineiro na parte de cima da tabela. Foi o que ganhou. O Flamengo na parte de cima da tabela empatou. O São Paulo que estava em cima empatou. O Inter perdeu. Não vi o jogo. Eu não vi o jogo. Não sei se foi justo ou se não foi. Para o Goiás, pouco importa se jogou bola ou não. O que importava eram os três pontos. O Internacional, como era líder e até o desempenho, contava um pouco. Mas pelas críticas que teve, eu vou ver se depois eu vejo os melhores momentos de Goiás e Inter. Então, não vou nem comentar. Sinceramente, eu não vi o jogo. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Mas o que valeu foi o resultado. E o resultado para o Goiás foi sensacional. Agora, meu amigo, docedor do Inter. Calma. Não é porque ganha que está ganhando aquele campeonato igual eu via. Ah, vamos porrar todo mundo, vamos ganhar com o pé nas costas. Eu escutei um monte de torcedor do Inter falando isso. E é mole, vamos abrir dez pontos, vamos ganhar. Faltando dez rodadas, a gente já ganhou o campeonato. E agora, uma rodada depois, é tudo uma merda, ninguém presta. Calma, não é assim. Tem um invicto, que é o Palmeiras. Mas que não vai ficar invicto. Eu não estou morando o Palmeiras, mas o futebol que o Palmeiras está jogando. E como está tudo muito nivelado mais embaixo, uma hora, o Palmeiras também vai dar o seu peço. Que é o jogo que eu vou falar agora. O Goiás Internacional, o que valeu foi os pontos para o Goiás, porque eu não vi o jogo. Palmeiras e Esporte Recife, dois a dois. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Topo da tabela, uma rodada onde o pessoal de cima da tabela, todo mundo derrapou. A não ser o Atlético Mineiro. O que isso quer dizer? Que não tem bicho para a palma, é todo mundo muito próximo. O time que eu estou falando hoje, que briga para não cair, daqui a dez rodadas eu posso estar falando, esse time briga para chegar a Libertadores. E o time que estava lá em cima, daqui a dez rodadas, eu vou falar, olha, esse time aí, briga no máximo para a Sul-Americana. Porque está muito nivelado. E, embaixo, não vai ter times igual o Flamengo e Santos do ano passado. Não vai ter. Não vai ter. Pelo menos até metade do campeonato, eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. A não ser que os times da Libertadores, todos os times da Libertadores, saiam. saiam nas oitavas, saiam nas quartas, e não tem mais brasileiro nenhum na Libertadores. Que aí, o foco vai ser só o campeonato brasileiro. Aí pode ser que tenha um ou outro time que tenha um desempenho superior. Se não, não acredito. Palmeiras 2, Esporte 2, eu falei, Esporte vende muito caras suas derrotas. Eu falei, no início do campeonato, quando eu vi o Esporte jogando na Copa do Nordeste, está lembrado? Eu falei, gostei do que eu vi do Esporte. E o Esporte, o Esporte pode até ser rebaixado. Pode até ser rebaixado. Mas, para ganhar do Esporte, vai ter que suar, filho. Vai ter que correr, vai ter que lutar. Senão, não ganha. E eu não vi também esse jogo, porque um monte de coisa acontecendo. Acabei não vendo esse Palmeiras e Recife. Não sei se foi bom ou se não foi. Mas, entrei na mídia para dar uma olhada. A mesma coisa que a torcida do Flamengo estava falando que nada apreta, tudo é uma merda. Há uma rodada atrás, o treinador do Flamengo estava certíssimo em fazer rodízio. Agora é uma merda. Não serve para porra nenhuma. O do Internacional, somos líderes do campeonato, vamos ganhar, segue o líder, segue o líder, segue o líder. Agora já está ficando uma merda de novo. Não tem desempenho, nada presta. Com esse time, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Libertadores, esquece. A gente não consegue... Já estou vendo um monte de reclamação. Mesma coisa do Palmeiras. Semana passada, depois da última rodada, na quinta-feira, eu já vi. Ah, agora mudou. Palmeiras é outro. Palmeiras agora busca o título. Já vi hoje. Está uma merda. Nada funciona. Nada presta. Porra. E o Palmeiras está na paz de cima da tabela. É o único invicto. Meus amigos torcedores, principalmente de Flamengo Internacional e Palmeiras, calma, é tudo muito parelho. Esses times, Flamengo Internacional e Palmeiras especificamente, têm elencos. Tem elenco. Vai chegar um determinado momento do campeonato que isso vai fazer muita diferença. E esses times, Flamengo Internacional e Palmeiras e Atlético Mineiro, de repente mais os dois aí, vão brigar a paz de cima da tabela. Se vão brigar pelo título, eu não sei. Mas se vão brigar pela paz de cima da tabela, vão por causa dos elencos. Então vai chegar um determinado momento que vai faltar elenco. Porque tem time de campeonato brasileiro que só tem o time. Só tem o time. Então, calma. Não é porque ganhou que pode esperar a Bahia de Munique, a sua hora vai chegar. Não é assim. E porque perdeu, está tudo uma merda. Também não é assim. Não é assim. O Corinthians mandou o Thiago Nunes embora. Ah, não pede, não pede. Tomou uma porrada do Fluminense. Não adiantou nada. Então, bom, tão menos. E o último jogo, para mim, foi o melhor jogo disparado, Vasco e Botafogo. Vitória do Vasco, 3x2. Campeonato do Vasco. Sensacional. Ninguém esperava. O Vasco é a maior surpresa do campeonato brasileiro. Não era para ser, porque o Vasco é um gigante. Mas, com o que aconteceu com o Vasco? No campeonato carioca, ninguém imaginava o Vasco na parte de cima da tabela. Ninguém imaginava. Nem os vascaínos. Então, o Vasco está fazendo um campeonato bem decente. E hoje, qual é o campeonato que o Vasco disputa? Hoje, o Vasco disputa o campeonato para a Libertadores e pelo título. Vai conseguir manter o Vasco? Não sei. Eu não acredito. mas hoje, o campeonato que o Vasco está disputando é pelo título. É pelo título. Porque ele está lá em cima, filho. E o Botafogo? O campeonato do Botafogo, apesar de estar tendo um desempenho legal, mas o campeonato do Botafogo é para permanecer na Série A. O desempenho do Botafogo não condiz com os pontos que ele tem, mas o que vale aos pontos. Então, o Botafogo está disputando um campeonato que é para permanecer na Série A. E o Vasco está disputando outro campeonato. O campeonato que o Vasco está disputando hoje é pelo título. Depois dessa décima rodada, a classificação do campeonato brasileiro é o seguinte. Internacional, em primeiro lugar com 20 pontos. Mesmo perdendo, continuou em primeiro lugar com 20 pontos em 10 jogos. O Atlético Mineiro, em segundo lugar com 18 pontos em 9 jogos. O São Paulo, em terceiro lugar com 18 pontos em 10 jogos. O Vasco da Gama, o melhor carioca, de novo, com 17 pontos em 9 jogos. E o Flamengo, o Flamengo em quinto lugar também com 17 pontos em 10 jogos. E o Palmeiras fechando o G6 com 17 pontos em 9 jogos. Então, o G6 tem Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco, Flamengo e Palmeiras. Diferença do sexto lugar para o primeiro lugar são 3 pontos. Sendo que Palmeiras, Vasco da Gama e Atlético Mineiro têm um jogo a menos. Então, o Palmeiras pode chegar aos 20 pontos, o Vasco pode chegar aos 20 pontos e o Atlético Mineiro pode chegar aos 21. Então, isso pode mudar, mas mesmo assim a diferença do sexto lugar que no caso ficaria o Flamengo para o primeiro lugar ficaria no máximo 4 pontos. Tudo muito próximo. Aí, em sétimo lugar, o Santos com 15 pontos em 10 jogos. O Fluminense em oitavo lugar com 14 pontos em 10 jogos. O Ceará que eu acho que é o melhor Ceará nesse momento agora é o melhor isso, é o melhor nordestino. Os nordestinos estão fazendo um campeonato à parte entre eles, até o esporte já teve sendo o melhor. O Ceará com 13 pontos em 10 jogos em 9 lugar e fechando a primeira página mais um time do Nordeste o Fortaleza com 12 pontos em 10 jogos. Abrindo a segunda parte o Atlético Goianiense que estava na zona de abaixamento já está em 11º lugar com 12 pontos em 9 jogos. Em 9 jogos. O Grêmio em 12º lugar com 12 pontos também com 9 jogos. Esses aí até o Grêmio estão na Sul-Americana. Agora quem não está disputando não está nem na Sul-Americana e nem na Libertadores. Atlético Paranaense que vem fazendo um campeonato bem ruim mas pelo menos deu uma descolada um pouquinho só da zona de abaixamento de 2 pontos está em 13º com 11 pontos em 10 jogos. O Esporte está em 14º lugar com 11 pontos em 10 jogos. O Corinthians com 9 pontos em 9 jogos horroroso uma vergonha. E o Bahia outra vergonha com 9 pontos em 9 jogos. E na zona da degola o Botafogo do Rio de Janeiro só tem esse Botafogo na Série A né Botafogo com 9 pontos em 9 jogos. o Goiás com 8 pontos em 8 jogos tem 2 jogos a menos o Goiás o Curitiba com 8 pontos em 10 jogos e o Bragantino com 7 pontos em 10 jogos. O Bragantino chegou com a marra danada que tem dinheiro está fazendo vergonha o Bragantino vergonha o Curitiba esperava um pouquinho mais também está decepcionando desses 4 aí o que eu acho injusto pelo futebol que vem apresentando é o Botafogo é o Botafogo a pontuação do Botafogo pelo futebol apresentado está baixo mas é o que é o que tem no meio de semana não teremos campeonato brasileiro e no final de semana teremos é 2 4 6 teremos 8 jogos na verdade 4 jogos a gente não vai ter 4 times não vai ter na décima e primeira rodada é porque São Paulo já teve esse jogo é então teremos Corinthians e Bahia ah teremos Corinthians e Bahia na quarta-feira a décima e primeira rodada tem jogo na quarta-feira Corinthians e Bahia bom aí a décima e primeira rodada continua no sábado com Fortaleza Internacional ainda no sábado Bragantino e Ceará também no sábado Atletico Goianiense e Atlético Mineiro é jogos interessantes aí no domingo teremos Grêmio e Palmeiras rapaz jogão Curitiba e Vasco da Gama Botafogo e Santos Esporte Recife e Fluminense é eu não tô vendo na décima e primeira rodada o Flamengo não tô vendo o Flamengo aqui é São Paulo e Atlético Goianiense já tinham jogado São Paulo e Atlético Paranaense já tinham jogado não vão jogar e o Flamengo também não joga nessa rodada Flamengo eu não sei com quem o Flamengo iria jogar aqui deixa eu ver se é que não Esporte Esporte deixa eu ver Fortaleza Bahia Ceará a gente tá aqui é Atlético Planeta São Paulo não tá um Bragantino também tá sinceramente eu não sei contra quem o Flamengo iria jogar e agora me acho que é com Internacional não com Internacional não deixa eu ver Flamengo jogaria contra quem cara me pegou será que é contra o Goiás deixa eu ver ah é seria Flamengo e Goiás ó nessa 11ª rodada Flamengo Goiás São Paulo Atlético Paranaense não entram em campo um abraço até mais fui eu 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 Obrigado.